Bom, galera, bem-vindos aqui ao meu canal, estamos estreando o programa Vamos Tomar Uma. E o primeiro convidado que vocês já estão vendo aí, o meu chapa de longa data, Fabiano Negri. Obrigado, Fabiano, por ter topado encarar essa comigo. E antes de mais nada, nós vamos tomar o quê? Tomar cerveja. Ok, então vamos tomar cerveja. Então, saúde, meu amigo. E que a fonte nunca segue. Vamos Tomar Uma? Vamos. É sempre um imenso desprazer. Não é mesmo? Mas, cara, então vamos lá. Fabiano Negri, 23 anos como professor de música, sendo que 15 anos com a sua própria escola, a cultura pop. São 25 anos de carreira, 30 discos lançados. Não é isso aí mesmo? Exatamente. Agora, como é que foi o começo disso tudo, cara? O que te despertou para a música e em especial para o rock? Alguém na sua casa tocava instrumento, alguma coisa assim, seus pais? Como é que foi essa história? Nada? Nada? Não. Comecei, eu não sei. Música sempre fez parte da minha vida, né? Então, a história já é velha, mas a primeira coisa que me despertou interesse na música foi Menina Veneno, do Rich. Cara, aliás, vamos esclarecer uma coisa aqui. É a major cor de carne ou cor de carmin que ele pronunciava carmin? É carmin. É carmin. É carmin? É. Tem certeza disso, cara? Eu tenho quase certeza absoluta. Eu não sou um especialista no Rich, né? Ele foi só o primeiro cara que despertou o sentimento em relação à música. Mas, hoje em dia, eu ouço Menina Veneno com um pouco de vergonha. Você chegou a cantar essa música alguma vez, não? Porra, quando eu tinha seis anos de idade, eu dançava na sala com um cabo de baçoura na mão. Não, não. Eu digo em cima de um palco. Não, não. Mas e daí? Como é que de hit você chegou em Ozzy Osbourne? Bom, aí a gente teve alguns momentos muito marcantes, né? Que foi o show do Van Halen e o show do Kiss no Brasil em 83, né? Que aí, em 1983, né? A gente está falando de... Mas você foi nesses shows, não? Não, não. Mas o barulho que isso fez, na época, foi bizarro, né? É um negócio muito diferente do que acontece hoje, porque isso eram coisas inéditas no Brasil naquele momento, né? Sem dúvida. Então, se ele dava televisão, qualquer canal aberto ali, estava falando do Kiss, falando do Van Halen, e aí não tinha como ficar indiferente, né? Era uma criança, era uma criança, tinha seis, sete anos, né? E aí eu comecei a prestar atenção, né? E o Kiss, né? O Kiss é uma loucura, né? Visualmente falando. Então, qualquer um prestaria atenção naquilo e qualquer um sonharia ser aquilo naquele momento, ainda mais sendo uma criança. Sem dúvida. O nosso amigo Sérgio Martins costuma falar isso, que se ele fosse apresentar o rock para uma criança, ele começaria com o Kiss, né? Porque é um show, um espetáculo completo, né, cara? Tem a música e tem tudo mais que você possa imaginar naquele palco dos caras, né? Realmente o Kiss fascina, né? É sedutor, né? É sedutor. Pois é, pois sedutor, boa palavra. É isso mesmo, cara. Agora, você se tornou um conhecido e reconhecido professor de música. Agora, como foi o seu aprendizado? Quando e por que você se decidiu a ser músico e com quem você aprendeu? Olha, sempre. Eu acho que a música, assim, desde que... Eu costumo dizer que a primeira memória que eu tenho, a primeira lembrança forte que eu tenho na minha vida foi estar sentado na sala da casa da minha avó e ver a notícia da morte do John Lennon. E minha avó começou a chorar, meu tio começou a chorar e aquilo já me marcou muito. A partir dali, música, músico, né? Dando osso. Mesmo eu não sabendo nada, nem sabia qual era a música, mas ficou ali, né? Aí, como a gente já falou, veio o Rich, veio o Chris, veio o Raymond, né? Veio o primeiro Rock in Rio, que foi um absurdo. Foi ali que eu conheci também meu grande ídolo mesmo, que é o Ozzy, todo mundo sabe. Aí, com 10 anos, eu comecei as primeiras aulas de violão. E foi complicado, porque, com todo respeito, a professora era uma professora de igreja e eu queria saber do Ozzy, o Ozzy. Eu levava o disco do Ozzy abaixo do braço, ela queria achar um humor, né? Acho que ela queria me matar, mas ela era educadinha. Essas primeiras aulas foram meio bizarras, né? Mas serviu, né? A gente aprende, né? Até porque, naquele tempo, não tinha professora voltada para o rock, como tem vários hoje em dia, né, cara? Não, ainda mais aqui em Campinas, né? Pois é. Não tinha quase nada, né? Bom, aí eu fui, né? Fui me interessando, fui fazendo as aulas, fui comprando revistinha, fui comprando discos. Mas aí, já mais para a idade adulta... E você continuou com professora da igreja ou não? Durante um tempo, sim. Aí, depois, eu frequentei o conservatório, na época que se chamava Muse Arte. Também não foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Por quê? Exatamente pelo mesmo motivo. Eu era um cara que estava vindo do rock e, assim, academicamente falando, o rock era uma coisa meio maldita, né? Então, eu não me sentia bem. Certo. Não me sentia muito bem. Rolava um preconceito com o rock? Ah, sim. Sim, sim. Na hora do aprendizado, você vê que as pessoas ficavam um pouco incomodadas. Mas, beleza, com música, a partitura, a parte teórica, todo esse tipo de coisa, eu acabei estudando. Foi muito importante para mim depois. E dentro de outras coisas que eu fiz, né? Mas, para falar a verdade, quando eu estava com os 18, 19, 19, 20 anos, que eu comecei realmente a cantar com bandas, assim, de forma mais profissional e a me envolver com outros músicos de rock mais velhos do que eu, que eu comecei a realmente aprender o que eu queria, porque eu comecei a sugar as pessoas, né? Ah, ok. Eu comecei a... eu sempre fui um cara muito... assim, se eu estou em um ambiente com alguém e ele tem uma informação que eu desejo aprender, eu pergunto e eu vou fundo nisso aí. Ok. Né? Me faz muito bem, né? É. E eu sempre fui um cara que, além, logicamente, de ter esses estudos convencionais, eu passava o dia trabalhando em cima disso, lendo. A minha mãe deve lembrar com certeza quando eu tinha entre 15 e 16 anos, eu ficava o dia inteiro trancado dentro do meu quarto, cantando alto todos os meus discos, de forma... Eu acho que isso é um horror, né? Estadinha da minha mãe. Você já queria ser cantor? O violão tinha ficado de meio de lado. É, não, eu queria ser cantor. Mas, é... olha que coisa estranha, né? O estudo do canto era muito superficial, né, Sérgio? Certo. Então, o lance da técnica vocal, principalmente direcionada para o rock, não existia. Ok. Tanto que as apresentações que eu fiz pelo conservatório, eu cantava no Luto Nascimento, Chico Buarque, coisas desse tipo. Não tinha... O meu repertório, o repertório que eu cantava trancado dentro do meu quarto, ele não existia. Ok. Não que não seja muito bom, principalmente no Luto Nascimento, cantor espetacular. Mas o que eu era o Ney, né? Pois é. Mas, quando você começou a cantar, assim, para valer, vamos dizer, com banda, não digo profissionalmente, mas com banda, você já estava num nível que dava para encarar? A gritaria que você fez no seu quarto resultou em alguma coisa? Quando eu tinha 15 anos, eu... 14 ou 15 anos, eu comecei a ensaiar em banda. Eu me lembro perfeitamente. A primeira música que eu entrei numa sala para ensaiar e eu cantei foi estilo Lá Vindos, corre? Tá. Assim, rock, né? Ok. O que que saiu? Você, ah, cara, não sei, mas deve ter sido um horror, né, cara? Essa música é difícil, mano, cantar. Pois é, né, cara? Começou bem, né, cara? Vai ter sido um horror, né? A galera fala, ah, não, tá bom, tá legal, mas, pô, não é possível, não estava legal. Não mente que é feio, né? Talvez um padrão de qualidade, o ISO 9000 ali na época, estava tipo esse nome. Mas é uma música que requer uma técnica, uma boa técnica vocal para você fazer alguma coisa... Osmine não é fácil de emular, né, cara? Vamos combinar, né? Um baita, um cantor até hoje, né? Sim. E aí você começou com bandas, mais para valer, vamos dizer, né? Qual foi a primeira que você teve? Foi aquele projeto de heavy metal? Foi o embrião do que veio a ser o Hagar depois, né? Ah, teve um ano de ser o Hagar? Teve. Você sabe que eu nem me lembro qual era o nome da banda. Ah. Mas eu fiz uma apresentação, as minhas apresentações que eu fiz foi na minha escola, em 1992. A banda tinha um nome e eu não me lembro. Estava com quantos anos nessa época? 16. Ah. É a ideia que o pessoal começa mesmo, né? E foi um horror também ou já... Aí você já... Isso tem vídeo, não era um horror, não. Era até bom. Ah, é? Legal, legal. Não, é... Aí, quando eu subi no palco, eu era... Assim... Eu não fiz um papelão. O papelão veio depois, né? Assim, quando a gente começa a beber. Quando exatamente? Quando? A se bobear nessa época. Nessa época eu já beberia. Ah, ok. Isso aí realmente é um problema, né, cara? Não é recomendado, né? Não. E aí já veio direto o Rei Lagarto? Não, não. Aí a gente está falando de 92, né? Aí a Hagar gravou a primeira Demoteio em 95. Se não me engano. Aí a Hagar virou... Nós entramos num consórcio para gravar o nosso primeiro disco. Em 96, se eu não me engano, chamava... Você estava envolvido? Como é que chamava aquilo lá, cara? Mindfreak? Não, não, não. O consórcio de estúdio do Paulo. Ah, é... União de Bandas Independentes, uma coisa assim, não é? Ah, alguma coisa desse tipo. Um nome desse. Eu sei o que você está falando. Aí nesse processo a banda virou Mindfreak. E no mesmo estúdio, no mesmo projeto, estava o Rei Lagarto. Certo. Também quem estava conhecendo esse projeto além de vocês? Estava o Bando? Estava o Bando, estava o Face Ácida, estavam o Cretinos. Foi um negócio muito legal, hein, bicho? Assim, tem o Quatro Fatos. Camassutra. Camassutra. Tem todos esses discos aqui, inclusive. A nata do rock dos anos 90 de Campinas, né, cara? É, cara. E foi um negócio que movimentou a cena mesmo, né? E foi um momento muito legal, porque teve uma cobertura da mídia boa, grande. Acho que a gente fez várias entrevistas. Festivais no lançamento dos discos. Era um momento bem diferente. E aí, o vocalista do Rei Lagarto, na época, saiu. E os caras me chamaram para fazer um show em Goiânia com eles, na abertura de um show do Raimundos. E aí eles gostaram e perguntaram se eu queria entrar na banda. Eu falei, ah, bora, né? E aí eu entrei de estupetão no estúdio, peguei as letras e eu não compus nada no Overdrive. Só as melodias vocais mesmo. Overdrive em primeiro disco, né? Isso. Do Rei Lagarto. Isso. Gravei tudo em dois dias, eu acho. A toque de caixa. E aí eu entrei para o Rei Lagarto. E você teve várias bandas ali do Rei Lagarto, né? Inclusive o Dusty Oldfingers, que eu tive a oportunidade de participar também. Agora, o Rei Lagarto foi a banda que mais marcou a sua trajetória. Aí, um belo dia, o Rei Lagarto acabou, cara. Por que o Rei Lagarto acabou? Bom, segundo o meu amigo Xando Zupo, final de banda é que nem queda de avião. Nunca tem um motivo só. É sempre uma conjunção de fatores. Foi assim também, Conrey? Daquele primeiro momento que eu saí do Rei Lagarto, o Rei Lagarto acabou duas vezes, na verdade, né? Sim, eu sei. Eu acho que o final mais importante foi o de 2013, 2004. Que foi o primeiro, né? O primeiro final, não é isso? E aí foi um desgaste, um desgaste pessoal mesmo. Tá. E aí muita gente falando, ah, não, sai, faz sozinho. E aí você acaba brigando com um, brigando com outro. Todo mundo também muito doido naquela época, né? Muito se achando, o ego implodindo. Você sabe como é, né? Sim, sim, sim. Mas vocês viveram realmente uma realidade, assim, entre aspas, de rockstar, né, cara? Tinha uma galera que acompanhava o Rei Lagarto e idolatrava a banda, não tinha isso? Sem dúvida. Vocês viveram a Sunset Strip, né, cara? Não, cara, o Rei Lagarto foi grande, né, cara? Foi grande dentro do possível. A gente vendia muitos discos, fazia muitos shows, tinha muitos fãs. Foram quantos discos no total, você sabe me dizer? Ah, não sei. Uma porrada. Porque na época, a gente fazia 15 shows no mês, 12 shows no mês, e levava o disco e vendia. Sim. Naquela época vendia esse disco, né, cara? Sim. E aí você entrou em carreira solo? Sim. Aí, aí, peraí. Aí, o Rei Lagarto terminou, aí depois eu voltei, fiquei um tempo com o Robson no James, né? No Maquina. Aí do Maquina a gente voltou pro Rei Lagarto. Aí o Rei Lagarto acabou de novo, de vez em 2011. E aí foi na mesma época que eu tava gravando o meu primeiro disco solo, que foi o Practical Guide to Training Manial Way. Ok. E aí que começou a tua carreira solo, que você manteve até o começo desse ano, né? É, aí praticamente, cara, de 2010 a 2020, eu não parei de produzir. Eu tava tipo um demônio no corpo, né, bicho? Era tipo dois dias por ano. Sim, sim. Sim. E aí, no começo desse ano, você lançou o Fuspeço, né? O Fuspeço. E aí você aposentou? Ah, cara, pra fazer as coisas do jeito que eu tava fazendo. Tudo por mim. Tirando a grana do bolso pra bancar. Não voltando absolutamente nada. Um prejuízo atrás do outro. Não dá pra fazer mais. Infelizmente. Tipo, eu tô exaurido, na verdade, de todo o processo. Ok. Mas a questão é o processo em si? Ou é a grana que envolve isso? Ou seja, se aparece um mecenas aí, banca uma produção sua, você se anima de novo? Ou nem isso? Não sei, Zé. O problema é financeiro. Mas o problema financeiro, ele desencadeia uma outra série de coisas. Assim, como tipo, eu não tenho mais vontade de compor uma música. Acabou com a tua inspiração o negócio, é? É, é meio fresco falar isso, né? Mas é uma verdade. Pode crer, né, cara? Agora, qual a responsabilidade, vamos dizer assim, dessa forma nova de se vender música? Ou de se vender, não. De se consumir música nos dias de hoje, nessa tua decisão. Esses streamings, de download legal, um streaming que paga mal, disco não vende mais, a não ser pra uma meia dúzia de colecionadores, né, cara? Você vê isso como o grande responsável pela sua decisão? Também. Um dos fatores. As pessoas se acostumaram a consumir música de graça. Certo. Então, fica difícil para as pessoas entenderem que elas precisam pagar pela música que elas gostam. Eu costumo dizer que tudo vai muito bem até você escrever a palavra compre, num post. Aí, ninguém te conhece mais. E é impressionante, cara. É impressionante. É lógico, existem algumas pessoas que compram o trabalho. Eu não posso generalizar, porque eu estou ofendendo essas pessoas. Mas, uma grande maioria, cara, desaparece, quando você fala cumpre, e desaparece, assim, porque quer mesmo. Deliberadamente. Porque, com todo o respeito pelo seu programa, eles estão um pouco se fudendo para você. Sim. É isso mesmo. Né? Isso é uma mudança, assim, brutal, na relação público-artista, né? Porque, antigamente, não era assim. Você experimentou esse outro lado, né? Não, não. Então, por isso que eu estou mal acostumado. Eu fiquei mal acostumado. Ok. Porque eu cresci num meio que valorizava o artista. É, você ia tocar com uma caixa de CD e voltava com a grana, né? Não é cair nenhum CD, não é isso? Tipo, o lance é o seguinte. O fato de eu subir no palco, de eu fazer a minha música, de eu cantar relativamente bem, me colocava em outro lugar da estante de quem estava na plateia. Ok. Existia essa relação entre quem gosta e quem é o artista. Hoje em dia, com as redes sociais, todo mundo acha que pode postar um vídeo e, de repente, não sei, parece que ficou banalizada a figura do artista, do cara que faz, do cara que faz bem, né? E parece que está todo mundo no mesmo barco, parece que está todo mundo no mesmo lugar da estante. Mas não está. Quando isso daí acontece, aí rola esse fenômeno aí que está acontecendo. Que, tipo, tanto faz, dane-se se você faz música, se você faz música porque você gosta. Tipo, você não ama isso daí? Você ama isso daí? Por que eu tenho que pagar para você amar o que você faz? Tem esse tipo de pensamento bizarro. Certo, certo. Não sei se você concorda comigo, você enxerga isso também? Não, é sem dúvida, sem dúvida, cara. É isso mesmo. Parece que agora virou obrigação você fazer... Essa relação de igual para igual que você está falando, que é real, parece que se tornou obrigatório você dar música de graça para as pessoas, né? Isso é uma coisa bem bizarra mesmo. Eu não gosto de cair no campo da reclamação exagerada, né? É um negócio que é irritante, eu sei. É irritante quando eu vejo alguém fazendo. Mas é uma situação muito complexa, né? O lance das pessoas terem dificuldade, elas ouvem uma música, elas gostam do artista, mas o artista não está na vitrine, então parece que ele não merece receber. Pois é, pois é. Porque ninguém tem o menor problema em pagar pela música do Led Zeppelin, ou do Black Sabbath, ou do Van Halen, ou do Keith, ou do que seja. Agora, se é para pagar pela música do Fabiano, aí parece que tem uma má vontade terrível. Você coloca a sua música por R$10 um disco e o nego desaparece. Por quê? E no final das contas, é música feita por um artista da mesma forma. Ele só não é um titã da música, né? Então, eu vejo mais ou menos assim. É um tratamento muito diferenciado para pessoas que fazem o mesmo trabalho. Agora, por outro lado, tem as plataformas de streaming, né? E lá você vai muito bem, né? Pelo que eu sei. Vou muito bem, a qual custo? Não, então. Aí eu quero chegar. Então, para as pessoas não viram o meu trabalho, a quantidade de grana que eu tenho que investir em patrocínios para os posts chegarem nas pessoas certas é ridículo. Se eu fizer um levantamento aqui do que eu gastei nos últimos anos de publicidade em rede social, você vai tomar um susto, cara. Estou falando de coisa de R$ 500 mil. Perfeito. Para ter quantos views? Você tem uma coisa de boa de views, não? Não, eu tenho, mas aí que está. Eu tenho quase meio milhão, meio milhão de plays no Spotify. Olha. E gerou R$ 500 em cinco anos, cara. R$ 100 por ano dá mais ou menos uns R$ 8 por mês. Pô, está reclamando do quê? Eu estou reclamando da minha existência. Não vale nada, né? É vergonhoso, né, cara? É vergonhoso. É bizarro, cara. E ainda tem gente que está bom. E o dono do Spotify veio falar que não. Você quer ganhar mais, produz a mais, né? Então, cara, depois desse vagabundo que falou isso daí, aí eu parei, cara, de patrocinar qualquer link do Spotify. Qualquer coisa. Porque um desgraçado desse, que tem essa visão ridícula, eu parei. Parei. Antes eu patrocinava meus links, fazia as pessoas ouvirem. Agora, na boa, bicho, se o dono da plataforma, que está enchendo o loló de dinheiro, tem uma ideia dessa sobre os artistas, então o cara está se dando. Não, realmente, ele não está nem aí para o artista. Ficou bem claro isso. Acho que para todo mundo, né? Ele está se ajudando com o artista. Mas ele monta, pelo menos, né, bicho? Não, nem disfarçar é disfarçar mais, cara. É, mas... Acordo com você. Pelo menos disfarça, né? Mas não, nem isso mais, cara. Já ficou... Já ficou... Não, não tenho... É carado o negócio. Antes da gente entrar aqui, eu estava lendo uma notícia de que... Agora eu não sei quem é. O Zé Mané, na Inglaterra, aí, do alto escalão político lá, falou que é bom os artistas procurarem um emprego. Isso também é o máximo, né? Essa história de música... O arte não é trabalho, é um negócio de amargar, né, cara? Isso é de lascar mesmo. Pô, é um desrespeito, cara. Cara, eu não sei, bicho. Está tudo errado. Não, está errado. Está tudo errado. Está tudo errado. Desde a visão das pessoas que estão consumindo, até a visão dos caras que estão lá, no último escalão, de quem está por trás das plataformas de streaming, ou um pouco de lugares altos dentro dos showbizos. E não há muito o que o músico possa fazer, né, cara? Não. Não tem um plano B, né? Não, por quê? Plataforma de streaming dá esse retorno ridículo que você está falando. Show, no momento, está impossível de fazer. Já era antes, imagina agora. Então, vai saber como é que vai voltar isso aí, né? Enfim, vamos ver. Quer dizer, o negócio, de repente, o gringo lá está certo, né? Arrumar um emprego. Não, é... Vamos deixar quieto para não cair no xingamento exacerbado. Não, mas... Agora tu gostas de dar um motivo para xingar, né, cara? Uma rede social conseguiu bloquear uma música sua, né, recentemente. Então. Põe esse episódio aí, porque eu não acreditei até agora. Não acreditei, né, cara? Parece esquete dos trapalhões, cara, isso aí. O Facebook é uma plataforma bem preguiçosa em relação à... a forma que eles fazem o rastreamento de direitos autorais, né? Então, eu acho que eles não pagam alguma ferramenta que faça uma diferenciação do que está sendo postado ou não. Aí eu postei uma música minha e eu fui silenciado pela rede porque eu estava infringindo direitos autorais. mil... Você está roubando você mesmo, é isso? É isso, eu estou roubando eu mesmo. Eu já tenho mais... Eu estou roubando esse pobre coitado. Pô, Fabiano, você está roubando esse pobre coitado desse Fabiano, cacete? É isso. E, sabe, pô, meu... Você sabe que eu sou uma porta em termos de informática e modernidades da internet. Nós somos dois, eu sou um mongo também, mongo cibernético, cara. É. Mas, eu sei que o YouTube tem formas de rastreamento muito mais úteis. Tá. Né? Agora, em relação ao Facebook, eles deletam tudo. Tentou uma reclamação de direito autoral, eles vão lá e deletam. Eles não conseguem fazer uma comparação de que, não, esse cara é um artista, né? E eu não tenho um botão para fazer uma maldita reclamação. Pode crer, né, cara? Ainda mais essa, né, cara? Então, o que eu fiz? Eu dei risada, né? Fiz um post lá... Vou xingar muito no Twitter, né? Fazer o quê? É. Não tem muito o que fazer, né, cara? É bizarro. É de um amadorismo... Brutal. Cara, mudando radicalmente de assunto, nós tivemos, na verdade, o pessoal lembrando de uma perda, nós tivemos duas perdas muito grandes essa semana, né, cara? Eu queria começar com a conhecida nossa, Miriam Martinez. Você conheceu ela bem, né, cara? Foi realmente uma notícia bem... Pegou a gente de surpresa. Quem não é do ramo, não conhece. Miriam Martinez foi uma assessora de imprensa bastante conhecida. Trabalhou em gravadoras, trabalhou em casas de shows, que nem via Funchal, Tom Brasil. E ela tinha uma marca pessoal, assim, que ela... Não importa se o cara trabalhava na TV Globo ou se ele tinha um blog, um pequeno blog de heavy metal. Ela tratava todo mundo igual, cara. E tratava todo mundo bem. E tem gente que trata todo mundo igual, né? Que trata todo mundo mal nesse meio. Mas não. A Miriam tratava todo mundo bem. Eu sei que você chegou a conhecê-la também. E foi uma notícia que pegou a gente aí no contrapé. Foi muito triste. E no mesmo dia, horas depois, chegou a notícia da perda do grande Ed Van Halen, ou Van Halen, depende aí da sua pronúncia, né? E como é que bateu pra você isso, cara? Cara, eu tava dando uma aula na hora, uma aula online. E aí pipocou a notícia, cara. Aí eu parei. O aluno falou, tá tudo bem com você? Eu falei assim, não, não, não tá. Não tá. Acabei de ver aqui que o Ed Van Halen morreu. E eu acho que eu vou encerrar a aula. Falei pra ele. Porque, você pega esses caras, né? Como eu te disse, a gente falou do Van Halen, lá no começo. Tá dentro da minha casa, desde sempre. É meu parente. Quase isso. E é... É um cara que acompanhou, me acompanhou durante toda a minha vida. Né? Durante toda a minha vida. E eu nem preciso falar a respeito do Ed Van Halen como músico. Ele tá no mesmo lugar, na estante, que o Jimmy Henry, ou que o Miles Davis, esses gêmeos que mudaram a percepção das pessoas em relação a determinado instrumento ou em relação a música em geral. São caras tão importantes. São tão importantes que não existem palavras pra gente conseguir explicar quem foram esses gigantes, esses caras que mudaram o jogo. Né? É isso mesmo. Mudaram a regra do jogo. É isso aí. O jogo passou a ser jogado de outra forma depois de Hendrix e depois de Van Halen. Sem dúvida nenhuma. Exatamente. Então, falar da importância desse cara dentro da música, dentro da cultura pop em geral, é... Mas, pessoalmente, ele foi um ídolo que esteve comigo durante a vida toda e é um cara que eu sonhava de dar ao vivo e é um nome que eu tive que ter riscado do meu caderno de sonhos realizados. Sim, sim. Então, foi muito chocante porque, sabe, é uma entidade. Assim, eu não tenho religião. Então, esses caras fazem parte da minha religião. Assim, é um negócio muito próximo. É um... Assim, são pessoas que nunca me viram na vida, mas que são íntimas. E a gente acaba sofrendo bastante. Quando eu estava na Brigade, uma época, eu resolvi fazer um desafio. Tinha umas ideias meio malucas na época. Eu lancei uma proposta. Houve duas revoluções na guitarra. Uma com Jim Hendrix, outra com o Van Halen. E eu comecei a perguntar para vários guitarristas se eles concordavam com aquilo, querendo que alguém não concordasse. Que daí eu ia pedir para dois guitarristas escreverem, ou eu entrevistaria, se eles não topassem eles mesmos escreverem, né? Um defendendo essa tese e o outro contrapondo essa tese. Cara, ninguém. Ninguém. Eu falei com o Elcio Aguirre, eu falei com o Moisés Colesne, do Cris. Olha, ele foi para vários extremos, né? Falei com o saudoso Van der Taffel, o saudoso Elcio Aguirre também, né? Eu falei com o saudoso Van der Taffel, ele estava com os professores, ele era lá do do IMT, né? E estava com os professores ali, perguntou para o pessoal aí na hora, ninguém discordou, é isso mesmo, cara. Kiko Loureiro também, falou, é isso aí, cara. E aí no fim eu pedi para o Kiko fazer um texto, ele fez um texto, ficou muito bom, por sinal, as duas revoluções da guitarra, Jimi Hendrix e Edwin Hallen. Você levando em conta a quantidade absurda de guitarristas das bons e importantes que o Roque teve nesses 60 anos aí, 70 anos quase, você chegar em dois só é porque o cara tem que ser um extraterrestre mesmo, né, cara? Tem que ser um Pelé, né, cara? Quem discordar disso está errado. Pois é. Não tem muito que debater a respeito disso. Assim, é óbvio, tem muita gente que tem opiniões estúpidas em diversos assuntos. A gente tem que fazer de conta que não houve. Se alguém discordar disso está errado, que é ponto. Resumindo, é isso. Fabiano, para a gente, já está caminhando para o final aqui do nosso papo, uma outra coisa que aconteceu recentemente, essa extremamente positiva, eu queria que você falasse sobre ele, David Su, é esse o nome dele? Isso. É assim que pronuncia? Su? O nome artístico dele. O nome artístico dele. Apareceu nas redes sociais recentemente um vídeo desse David Su cantando, o Bob O'Reilly do The Who de uma forma absolutamente sensacional. É um negócio que impressiona, independente de qualquer coisa, pela qualidade, cantar uma música do Roger Daltrey não é brincadeira. Qualquer um que se atreveu a botar a boca no microfone sabe disso. Agora, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o David, que além de tudo tem umas características muito pessoais dele que tornam tudo isso que ele faz mais bacana ainda. Sim. Ele está comigo há uns 5 ou 6 anos, eu não sei exatamente, ele está dentro do espectro autístico, entre outras coisas que esse problema traz. Mas ele também é uma pessoa que desde a primeira vez que ele pisou dentro da minha sala de aula, eu percebi que ele tinha talento. Talento bruto, mas que eu tinha certeza que em algum momento as pessoas iam prestar atenção nele. E a gente veio trabalhando nos últimos anos e eu vendo uma tremenda evolução nele, uma tremenda evolução também em relação ao espectro autista que ele foi amansando, foi ficando mais mais fácil de lidar. No começo às vezes ele tinha alguns compradores um pouco mais difíceis, mas eu trabalho com outras pessoas também, mas ele é uma pessoa que tem todo carinho, tem toda condição de melhorar. E com o tempo ele foi realmente melhorando e com isso o talento dele floresceu mais. Então veja bem, o talento dele não é graças ao espectro autista, isso não tem nada a ver. Ele tem talento mesmo, ele é uma pessoa talentosa. Durante muito tempo o fato de ele estar dentro do espectro acabou atrapalhando. Mas no momento em que ele começou a se sentir bem com ele mesmo e a gente começou realmente a trabalhar a parte musical forte, porque talento ele realmente sobra e eu consegui realmente sentar com ele e ele conseguiu entender e a gente conseguiu colocar as coisas de uma forma bacana, aí ele arrebentou. Esse moleque canta muito, ele canta, ele toca, ele compõe, ele é um puta artista. Então eu acho que as pessoas devem se ligar exatamente nisso. Vamos esquecer que ele faz parte do espectro. Ele faz, faz mesmo. Mas não é isso que torna ele do caramba, ele é do caramba. ele é muito bom, ele é muito bom e eu acho que esse apoio está sendo muito legal porque ele vai crescer ainda mais, ele vai ter condições de fazer mais coisas, mas ele realmente é um rapaz muito, muito talentoso e eu estou muito orgulhoso. Você já conviveu até, porque você está como eu falei, só com a sua escola Cultura Pópolis há 15 anos, já passou uma quantidade imensa de gente aí e passa de tudo, você está com a sua porta aberta. Sim. E você já enfrentou assim, já trabalhou com muitas pessoas com vários tipos de dificuldades, de problemas, você até fez um disco retratando isso, The Lonely Ones. Exatamente, The Lonely Ones, inclusive tem uma música nesse disco que fala sobre o Dave. Ah, que legal. Eu acho que tudo isso, esse disco foi lançado em 2018, tem uma música que é especial para ele, eu não vou falar qual é porque são relatos muito pessoais para as pessoas que eu acabei transformando em música e eu quero ligar uma coisa a outra. Perfeito, perfeito. é para ele. Esse disco, porque tem muitos alunos, a gente conversa, são problemas de depressão, são pessoas que estão dentro do espectro autista, são pessoas que têm outros problemas em relação a bullying e eu acabei fazendo esse disco para poder falar sobre isso porque a gente vai guardando esse tipo de coisa e a gente vai começando a se sentir mal. Imagino. Então eu falei, pô, preciso gravar um disco, foi um disco acústico, é só violar um em voz que eu concluí em duas semanas e é um dos discos mais ouvidos da minha carreira. Interessante. Muito interessante isso. E você chegou a ter algum feedback de alguma das pessoas? Ah, não, pessoalmente eu conversei com todos, pessoalmente eu conversei com todas as pessoas, eu mostrei as músicas para eles. Algumas pessoas aceitaram participar do show do lançamento e cantaram comigo a música em questão. Interessante. E foi esse que foi, o show do nascimento de música foi um dia muito emocionante para mim, foi realmente um negócio que eu guardo assim com muito, muito, muito carinho. Maravilha, cara. Bom, Fabiano, queria te agradecer, velho, pela sua disponibilidade aqui de bater esse papo comigo, inaugurar aqui o programa, o canal. Estava sentindo um hamster num ratinho branco aí, cara, você virou cobaia, né? Ah, que isso, cara. Como eu disse, é sempre um imenso, enorme desprazer falar com você. Valeu, meu amigo. Fabiano, muito obrigado. E, mais uma vez, vamos tomar uma? Vamos! 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 Obrigado.